Seguir meu giro de notícias aqui, já vou para Chapecó, Felipe Cross está lá e atualiza para a gente a situação do Covid-19 e da influência lá na região oeste do estado. Kelly Borges, vou com você daqui a pouquinho, que também traz os números lá na região norte do estado. Felipe, muito bom dia para você e as informações. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que nos acompanham, isso mesmo, tem aumentado o número de casos da Covid-19. E agora eu trago os detalhes de onde que as pessoas podem fazer a testagem, fazer uma consulta se estão com sintomas gripais, tanto da Covid quanto da gripe. A gente falou aqui no SC Noir que muitas pessoas estavam procurando somente a UPA do bairro Presidente Médici. Teve uma superlotação lá nos últimos dias, atendimentos que chegaram a 500, 600 pessoas por dia com suspeita das doenças. E por isso agora as unidades básicas de saúde estão atendendo também pessoas com sintomas da Covid-19. Essa daqui é uma das unidades onde nós estamos agora, fica aqui no bairro Chico Mendes. A unidade Chico Mendes, na verdade, fica no bairro Presidente Médici e são 28 unidades de saúde em Chapecó que estão atendendo também pessoas com sintomas gripais. O horário de atendimento das unidades de saúde é das 7h30 até as 11h30 da manhã e da 1h da tarde às 5h da tarde. Além disso, tem também o PA do bairro Efap, também o Ambulatório do Verdão que é específico para síndromes gripais e também a UPA do bairro Presidente Médici. Mas a orientação da prefeitura é que a população busque principalmente as unidades básicas que ficam mais próximas de casa e o atendimento vai ser um pouco mais rápido. A orientação para os profissionais de saúde das unidades é que eles possam realizar o isolamento da pessoa assim que ela for identificada com algum sintoma suspeito de Covid ou de gripe, que ela esteja usando máscara para evitar, é claro, a contaminação de outros pacientes que estão em outro tipo de consulta. Em Joaçaba, Márcio, o atendimento também está acontecendo nas unidades básicas de saúde. Lá em Joaçaba, o atendimento é no mesmo horário, das 7h30 às 11h30 e da 1h às 5h da tarde. E além das unidades básicas de saúde, tem o Centro de Triagem para Síndromes Gripais, que também funciona nesse mesmo horário. Lá também tem a UPA de Joaçaba, onde as pessoas podem procurar se tiver algum sintoma. E também o Hospital Universitário Santa Terezinha. Esses quatro locais podem ser procurados para quem tem algum sintoma gripal. Aqui em Chapecó, por enquanto, o Hospital Regional do Oeste não está atendendo sintomas gripais. Isso por conta que eles estão ainda naquela paralisação, como a gente vem ressaltando aqui no Santa Catarina no ar. Então, por enquanto, somente casos de urgência e emergência. Então, você que está com algum sintoma gripal, procure a unidade básica de saúde, as UPAs, ou então o ambulatório aqui em Chapecó. E lá em Joaçaba também tem o hospital à disposição e o centro de triagem, viu? É contigo no estúdio, Márcio.